E aí, seus figuras! Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas pra você gravar o seu próprio vídeo cover. Se você quer filmar você tocando covers, colocar no YouTube, esse vídeo é pra você. E esse vídeo foi trazido pra você por Movavi Video Editor Plus, um editor de vídeo fácil, intuitivo e de custo acessível. Inclusive, você pode usar o Movavi pra editar o seu vídeo cover. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês 5 dicas que vão desde o conceito de como você escolher qual música e o que você deve fazer com essa música até a parte de filmagem. Dicas técnicas de como você deve filmar de lugares, de luz. E se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site Curso 1.com.br onde ensina e videoaulas como gravar, editar, ensinar e produzir. Dá uma passada no meu site que eu tô com um curso novo chamado Masterclass que você vai aprender a produzir em 7 semanas. Se você não puder investir muito tempo pra aprender em 7 semanas, não tem problema. Você pode fazer no tempo que você quiser, mas o curso é um curso profissional. É um curso intensivo que vai te colocar no mercado de produção musical e vai te ajudar a dominar a produção musical e tomar conta de tudo sozinho. Você vai aprender desde a parte de teoria musical, software de áudio, gravação, edição, mixagem, masterização, produção, composição, síntese sonora e até a parte de distribuição digital. Então, você tem tudo coberto. E eu tô com uma promoção onde eu tô dando dois bônus. O primeiro bônus é um workshop de negócios da música. E o segundo bônus é a parte de filmagem, onde você vai aprender a filmar profissionalmente, edição de vídeo, Photoshop e fotografia. Ou seja, você vai tomar conta de tudo que você precisa no processo de criação e produção da sua música. E você vai poder até levar isso profissionalmente, se é isso que você quer. Agora, falando das 5 dicas, a primeira dica seria você fazer um cover diferenciado. Não fazer exatamente a mesma versão. Então, se uma versão original é voz e violão, você não vai fazer voz e violão. Você vai fazer uma coisa bem diferente. Quanto mais contrastado, melhor. Então, se é uma voz e violão e você puder fazer um heavy metal, seria uma ótima. Uma outra coisa é você elaborar bem o arranjo. Então, faz a sua pesquisa. Vê quem já fez esse cover. E tenta fazer uma versão muito melhor. É muito importante que você invista bastante no arranjo, para que você surpreenda o seu ouvinte. Quanto mais diferente, melhor. Então, essa é a primeira dica. Escolher bem o seu arranjo e ter certeza que ele não se parece nada com o original. Porque se você fizer um cover igualzinho ao original, por que o cara vai escutar você? Por que o cara vai ver o seu vídeo? Se ele tem o cantor original ou o intérprete original. A segunda dica é você primeiro gravar a música no software de áudio. Fazer o seu arranjo, sua produção, sua edição, sua mixagem, masterização. E depois, você dubla o seu próprio áudio. É muito importante que você separe os processos. A grande maioria dos covers que você vê por aí são feitos assim. Primeiro, eles produzem a música no estúdio. E depois, eles vão para a parte de filmagem. E na hora de filmar, você vai precisar escutar essa música já produzida, já finalizada, como guia para que você consiga dublar ela perfeitamente. E é importante também que você coloque algum tipo de metrônomo, algum tipo de contagem antes da música para que você consiga entrar exatamente na cabeça do tempo e a dublagem ficar perfeita. É muito importante que você grave o áudio que você está filmando, aquela dublagem que você está fazendo, porque você vai conseguir sincronizar com o áudio original depois na pós-produção. Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho só para ficar bem claro. Você precisa primeiro gravar o áudio. Você vai fazer a produção musical. Quando você terminar, você vai exportar esse áudio e vai tocar ele em algum celular ou algum som quando você estiver dublando. Então, você vai dar play nesse áudio. É importante que esse áudio tenha uma contagem para você conseguir entrar e tocar junto com esse áudio que vai estar no seu celular ou algum somzinho. E enquanto você estiver tocando e dublando você mesmo, é importante que você grave o som de você tocando e cantando no filme, no vídeo que você está fazendo, porque esse áudio vai ser muito importante depois para você sincronizar a pista original, que é a finalizada, com a pista da dublagem. Aí depois você só muda a pista da dublagem, que é o áudio da câmera, e fica só com o áudio que foi produzido inicialmente. Ok? É muito simples de fazer. É só você jogar no editor de vídeo qualquer. Inclusive, pode ser o Movavi, juntar os dois áudios até você conseguir perceber que eles estão exatamente alinhados. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Movavi Video Editor Plus. O Movavi é um editor de vídeo simples, de valor acessível, o qual você consegue fazer as suas edições de vídeo para covers ou qualquer outro tipo de edição de vídeo de captura de tela, qualquer vídeo de YouTube ou vlog que você quiser. Ele também inclui alguns efeitos e textos e templates que você consegue customizar para as suas necessidades. E se os que vêm com o programa não suprimem as suas necessidades, você pode sempre comprar pacotes extras. E esse aqui, por exemplo, é o pacote de tecnologia, o qual me traz efeitos, transições e textos voltados para a tecnologia. Uma das coisas legais do Movavi é que você só paga uma vez, você não precisa pagar uma mensalidade. O programa serve tanto para iniciantes como para pessoas mais avançadas e ele inclui uma grande livraria de áudios, vídeos e efeitos que você pode usar em suas produções e edições. Aproveite o desconto de 30% que a Movavi está dando para os meus seguidores. Então eu vou deixar o link aqui para você poder aproveitar essa promoção. A terceira dica é você ficar de olho nos novos sucessos e lançar o seu cover assim que um novo sucesso pintar. E se você fizer uma versão bem legal, pode ser que o seu vídeo apareça junto na busca quando as pessoas procurarem pelo som original. Então essa é a dica número 3. Você sempre ficar de olho nos novos covers e assim que sair um cover, você faz uma versão bem legal e tenta lançar antes de todo mundo. A quarta dica é muito importante. Escolha bem o lugar onde você vai filmar, porque o lugar que você vai filmar vai fazer a qualidade desse vídeo. É importante que você tenha espaço. Quanto mais espaço de fundo, recuo você tiver, mais legal vai ficar o seu vídeo. Porque se você estiver num quarto, tiver uma parede atrás de você, provavelmente vai ficar tão legal. E mesmo que você filme em algum lugar fechado, é importante que você tenha algum recuo, porque o vídeo fica melhor. E se você puder filmar em algum lugar bonito, na natureza, ou algum lugar que tem espaço, fica sempre melhor. Quanto mais bonito o lugar, melhor. Lembre-se que você não precisa ter uma casa num lugar espetacular. Você pode ser criativo e ir pra algum lugar público que tenha um espaço legal, que é bonito, que é diferente. Então essa é a quarta dica. Escolher um lugar bem legal pra filmar o seu vídeo. E se você não tiver a outra opção, só puder filmar no seu quarto, faz uma decoração legal no seu quarto. A quinta dica é você usar luz natural. Porque as câmeras de vídeo, elas precisam de bastante luz pra entregar uma imagem com qualidade. E pra você ter bastante luz, o jeito mais fácil é usar luz natural. Que além de ser em abundância, ela é uma luz que normalmente, se ela não for uma luz direta de sol, ela é uma luz refletida, que é uma luz mais bonita, é uma luz mais suave. Essa luz que você tá vendo aqui é uma luz que tá vindo da janela, que não é de sol. É uma luz natural que está sendo refletida em vários lugares, no chão, na parede, nas casas do lado e tá batendo em mim de forma suave. E é uma luz que funciona muito bem pra videoclipes. Então é importante que, se você não tem um lugar que tem bastante luz natural, que você procure um outro lugar que você vai ter essa luz natural, porque vai fazer toda a diferença no seu vídeo. Se você tiver que usar luz de filme, ou seja, luzes especiais pra filmagem, você tem que entender muito mais de filmagem e você tem que ter bastante equipamento. E se você usar a sua luz da sua casa, normalmente não fica bom, porque é uma luz dura e também não é uma luz muito forte. Então, a dica sempre é tentar usar a luz natural. Fique perto de janelas ou vá ao ar livre. Mas lembre-se, a luz do sol pode ser que seja muito forte e que não funcione muito bem porque é uma luz dura. Então, a luz da sombra ou uma luz refletida é melhor pra você. E é isso aí. Essas foram as 5 dicas pra você fazer o seu vídeo cover. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, alguma outra dica, deixe aqui no comentário. Qualquer dúvida que você tiver, também deixe aqui. Se você quiser saber qual equipamento que eu uso, pode perguntar aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Como sempre, te vejo no próximo vídeo.